Como na economia como um todo, a classe C desponta no estudo da pirâmide como a grande impulsionadora do mercado de smartphones até 2015. Como que vocês chegaram? Quer dizer, quem é essa classe C que vai comprar smartphone? Bom, a gente fez uma pesquisa de mercado, então fomos a campo mesmo, né, buscar quem são esses consumidores de smartphone hoje e chegamos à conclusão que temos sim a classe C já participando nesse mercado. Antigamente isso não acontecia, é até uma surpresa nossa que dessa vez, nessa pesquisa que fizemos esse ano, a classe C já desponta aparecendo como comprador de smartphone. No entanto, a gente tem ainda uma divisão de uma classe C mais alta, né, uma classe C que ganha um pouco mais e aí sim já começa a comprar o smartphone e uma classe C um pouco, vamos dizer, ganha um pouco menos e aí sim ainda avaliando o serviço como um serviço mais caro e o aparelho também ainda como muito caro. Quando você coloca smartphone, essa classe C, ela faz a distinção entre um smartphone e um featurefone, por exemplo? Sim, até é interessante que a gente já conseguiu ver nas nossas pesquisas que quando a gente perguntava sobre sistema operacional, as pessoas já sabiam se elas tinham, por exemplo, um Android, se elas já tinham, por exemplo, um iOS da Apple ou ainda um Windows Phone. E é interessante, quando a gente fazia a checagem dos dados para saber se até a marca do aparelho batia com o que a pessoa falou sobre o sistema operacional, a gente teve um resultado bastante grande de pessoas que sim sabem que é um smartphone. A PIGMID prevê que em 2015 o Brasil atinja 49,5 milhões de smartphones. Esse número é um número que é crescente, porque hoje a nossa base ainda é pequena, mas ela não fica muito à base, porque hoje a gente já tem 200 milhões de acessos móveis ativos. Por que a migração é tão lenta? Então, na verdade, assim, 50% dos telefones, 49% dos telefones que a gente prevê que vão ser vendidos em 2015 são smartphones. Ela é uma migração um pouco lenta, porque justamente o que a gente conversou, né? A questão do aparelho ser ainda mais caro, por exemplo, a gente tem um preço médio hoje de 190 dólares, mais ou menos, do custo do aparelho. É claro que esse custo, depois, esse aparelho vai para a operadora e, para o cliente pré-pago, ele vai sem subsídio. Então, o cliente pré-pago paga mais caro ainda por esse aparelho. E esse preço vai caindo aos poucos. Até 2015 a gente acredita que esse preço médio vai chegar aí na faixa dos 150 dólares. Com isso, né, é uma queda significativa, de 190 para 150, a gente vai, sim, aí aumentando a penetração. Mas, é claro, né, 150 dólares para a realidade brasileira ainda é um pouco salgado. Então, esse é hoje um fator que ainda espanta um pouco os usuários. E um outro fator importante, as pessoas hoje ainda não sabem exatamente o que fazer com o smartphone. Então, a gente viu também uma certa falta de cultura digital para as pessoas comprarem um smartphone chegarem em casa e saberem que tipo de aplicativo utilizar, o que ela pode fazer com a conexão, quais são os benefícios, vantagens. Então, até tocando um pouco no assunto de inclusão digital, né, que as pessoas ainda, culturalmente, ainda não estão digitalmente incluídas. Quando vocês fizeram a pesquisa, a sensação que vocês têm é que esse usuário da classe C quer o smartphone para entrar no Twitter, para entrar nas redes sociais? A gente fez a pesquisa do que as pessoas fazem e é interessante como redes sociais é um dos assuntos, assim, que despontam bastante na questão do uso. Inclusive, esses planos que apareceram agora, em que as pessoas podem utilizar o Facebook de graça, o Orkut de graça, são planos que fazem bastante sucesso do ponto de vista dos usuários. Os usuários começam a utilizar a partir daí. E é interessante que o usuário que começa a utilizar, eu não vou dizer bem vicia, né, porque é um termo um pouco feio, mas ele se habitua a utilizar o smartphone e começa a utilizar cada vez mais. E tudo porque começou um pouquinho, utilizando um pouquinho de cada vez, isso vai aumentando e, de repente, se torna essencial. A pessoa vai descobrindo o que ela pode fazer com aquele aparelho. Aqui no Rio Aires, a gente está se discutindo muito a questão da qualidade da rede do serviço móvel. Fala que a qualidade da rede 3G, ela não é boa, a expansão, a capilaridade da rede, se vai suportar um tráfego melhor. Se tem mais smartphone, tem mais consumo de dados. Como é que vocês veem essa questão da qualidade da rede, da qualidade do serviço 3G? Hoje, como a realidade do Brasil, a gente tem a população muito concentrada, né? E com o smartphone também concentrado nessas classes A e B, que estão dentro da cidade, mais ou menos, utilizando, por exemplo, durante o seu trabalho, nas avenidas principais, a gente percebe que é muita gente utilizando smartphone em áreas muito concentradas, de novo, e isso gera um certo problema, né? Gera um certo, até um problema para o 3G, porque a pessoa acaba tendo um estigma, né? De que a tecnologia não funciona, ou de que o acesso móvel é um acesso difícil, é um acesso que é lento, e não é bem assim. As operadoras estão investindo bastante para aumentar essa capacidade, mas é claro, ainda falta mais investimento, e a gente tem questão também que não é só o lado das operadoras, né? A gente tem um lado também de cobertura que entra muito na parte também da regulamentação. Hoje, as operadoras têm até um certo problema em colocar antenas dentro das cidades. A gente percebe, né, vamos dizer, que hoje a gente tem antenas muito fortes, né, com uma potência muito alta, e são poucas. Na verdade, o melhor seria ter um modelo um pouco mais pulverizado, com antenas com uma potência um pouco mais baixa, para você ter mais locais de acesso, e com isso a gente consegue diluir um pouco esse tráfego em diversos pontos diferentes, para poder não haver essa concentração e essa lentidão que a gente vê hoje. A gente também aqui está falando muito do 4G. Como é que vocês veem a chegada do 4G no Brasil? Assim, a princípio, ele parece um projeto um pouco de vaidade para o Brasil, porque é uma tecnologia que ainda está começando até no mundo inteiro, então, para a gente, vamos dizer assim, para sermos um país inovador nessa tecnologia, é até algo que a gente não está... é até um pouco estranho, né? Nós estamos acostumados a ser pioneiros numa tecnologia, a gente está acostumado a ser seguidor. Então, gera, né, um certo... um certo frisson, né, das pessoas, que ainda não entendem como isso vai funcionar, o mercado está preparado ou não, as operadoras vão investir em 3,5G, não vão, porque o LTE está chegando, mas, assim, a gente vê que é uma tecnologia que vai, justamente, aumentar a velocidade do acesso e a gente prevê que até 2015 a gente vai ter no Brasil 18 milhões de acessos. Que isso, quando a gente compara com o que aconteceu no 3G, não é um número tão absurdo. E como você mesmo falou, né, a gente aí com mais de 200 milhões de acessos, mais de 220, 18 milhões ainda é pouco, mas já é, sim, significativo. Quer dizer, o Brasil vai ser pioneiro no LTE? Ah, sem dúvida. Com todo esse apoio, né, que o governo está dando, essas metas de cobertura e a própria comprometimento, né, que as próprias operadoras que estão aqui no Rio Wireless estão se comprometendo, falando que realmente, né, citando que o 4G está ali na esquina, né, já falando que realmente vai haver esse investimento. Então, nós acreditamos que sim, isso vai acontecer, é uma realidade, vamos ser pioneiros. Questão de qualidade, eu vou insistir. Como é que a PIRMED vê a questão da qualidade do serviço móvel no Brasil e como é que se distingue isso com relação à América Latina? A qualidade nossa, assim, ela é uma qualidade média, não vou dizer que é uma qualidade ruim. Acho que esses problemas que a gente tem, eles são problemas que existem em todos os países emergentes. Então, a gente vê esse certo subdimensionamento na rede num primeiro momento. mas, assim, a velocidade com que a gente está consertando esse problema e se a gente, até, vamos dizer assim, comparar, né, com o começo da tecnologia 3G, como era o serviço, como as pessoas reclamavam, compravam aquelas plaquinhas mini modems e falavam que não funcionava em lugar nenhum. Então, com o serviço hoje, que essas plaquinhas hoje já tem mais de 8 milhões de usuários aí, cativos, utilizando o serviço o tempo todo, a gente vê que isso está, sim, melhorando. Então, não é só aqui que a gente tem problema de cobertura, outros países, né, até mesmo nos Estados Unidos, as operadoras que, por exemplo, Verizon, que começou uma rede nova, teve um certo problema de cobertura, AT&T, que está colocando agora a rede 4G também, o 4G não está em todo lugar. Então, não é só um problema nosso. A gente não pode ficar só olhando para os outros lugares e falando não, não, o nosso é pior. Não é. Assim, para o nosso estágio, a gente está caminhando, crescendo e evoluindo, como qualquer outro país que foi colocando a tecnologia passou também, pelo mesmo trajeto.